E aí pessoas, eu sou o Edu Reis e você está no canal 3, 2, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma gameplay de Cascadia e quem vai jogar comigo neste mano a mano, uma partida para dois jogadores, não é o meu mano, é a minha mana! Oi, oi, tudo bom? Eu sou a Tefi. Muito bem, e a Tefi tem um dos jogos favoritos dela, é o Cascadia, né? Hoje a gente vai jogar aqui o Cascadia para dois jogadores. Então, quer ver a nossa partida, o nosso mano a mano, o nosso duelo de Cascadia? Se liga depois da vinheta. Procurando o melhor lugar para você adquirir o seu jogo novo? Você está precisando de acessórios para deixar suas partidas ainda melhores? E ainda assim com as melhores promoções? Você deseja participar dos melhores eventos envolvendo jogos de tabuleiro no Brasil? Então você precisa conhecer a Bravo Jogos. Muito mais que uma loja, é o nosso lugar de diversão. Muito bem, pessoas! Aqui estão as minhas mãozinhas, ali estão as mãozinhas da Tefi. Certo? Então a gente preparou aqui o setup para dois jogadores. A gente tem aqui as regras dos animais, as regras A, certo? De todos os cinco animais. A gente já colocou aqui as três pecinhas, mais vinte pecinhas por jogador, que a gente já vai abrir mais um aqui, certo? O jogo acaba quando? Quando acabarem essas peças aqui, essas pilhas de peças. Aqui a gente vai estar usando também essas pinhas que a gente fez de madeira, que ficaram bem bonitinhas, bem cuti-cuti, certo? Não sei se vai parecer bem na toalha escura, mas a gente vai utilizar elas. Cada jogador já vai começar com uma pinha. A gente já tem aqui a nossa região inicial e vamos começar a sortear as pecinhas do saquinho, certo? O jogo é bem simples, tá? A gente não vai explicar o jogo propriamente dito, mas a gente vai meio que dizer o que está fazendo, tá? Então aqui a gente vai só escolher uma dessas combinações. Às vezes eu vou deixar que a Tef comece, já que ela é desafiante hoje, ela escolheu o jogo, certo? Vamos falar sobre os bichos, Tef? Como é que pontua? Como é que pontua os ursos aqui na regra A? O que a gente tem que fazer? Casais. A gente tem que fazer casais. Então, se a gente tiver um, dois, três ou quatro casais de ursos, a gente vai ter uma pontuaçãozinha ali, certo? Grupo de cervos. Cervos é conforme a linha de cervos, né? É obrigado a ser em linha. Então, se a gente fizer um trio de cervos, tipo essa peça aqui, vai contar com uma linha de dois e um sozinho, tá? Raposa. Como é que funciona a raposa, Tef? Pontua por cada bicho na boca dela. É, cada tipo de bicho diferente, inclusive outras raposas, né? Então, cada raposa pode valer até cinco pontinhos. O salmão. Como é que funciona o salmão? Tem curva. É, ele faz uma linha, né? Uma linha, um cardume lá, né? E ele não pode ter... É uma linha única. Não pode ter, digamos, um triozinho como uma peça dessas também. E, por fim, o bicho, que a gente chama aqui de falcão, de águia, não sei exatamente o que é bicho, ele pontua pela quantidade que você tem, que não tem nenhuma outra águia, nenhum outro bútil na volta dele, certo? É, ele não é sociável, ele é territorialista, certo? Então, Tef pode começar. E aí, se a gente for fazer alguma coisa diferente, vocês vão entender, a gente vai dar conta. O que você vai... Ok, uma das coisas que vai dar conta depois é encaixar os terrenos, né? Então, ela pega a pecinha e imediatamente ela vai colocar o bichinho em algum lugar. A gente já repõe aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa aqui, ó. Tá bonito. E aí, eu já vou botar esse urso aqui, ó. Onde tem um negocinho que só cabe um urso e tem um desenho de uma pinha. Então, eu botei ali e eu imediatamente ganho com uma pinha, certo? E a gente vai repondo aqui. Tef, sua vez. Ok. Ganhou uma pinha também, né? Percebe que você não precisa colocar o animal que você acabou de ganhar na peça que tu comprou. Pode ser em outro. Sou eu. Eu acho que vou me ferrar. Eu vou pegar aqui e começar a fazer aqui um cardume de salmões. Opa. Pode jogar. Eu vou pegar este aqui. Maravilha. Beleza. Vou pegar ali. Esse aqui é um jogo bem tranquilo de jogar. Até com os memórias, né, Tef? A gente tem um sobrinho que vem aqui jogar com a gente. Ele é super fã desse jogo. Ele diz até que é esse jogo de aniversário. Ah, ele podia ter escolhido algo mais barato. Mas tudo bem. Tudo bem, né? Que bem. Eu vou pegar esse aqui. Será que vai cozinhar? Só um pouco. Vou encaixar no meu. O que eu tenho. Vou limpar. Sua vez. A gente está aqui. Ah, é um desenho bom esse aí, hein? Muito bom. Tudo bem. Pode trazer a sua região mais para perto aqui para a galera ver no vídeo. Vou até deixar mais pertinho a minha também. Muito bem. Sou eu, né? Gostei. Ah, parece um chapéu. Não é? Eu vou pegar esse aqui, ó. Vou continuar aqui, ó. Depois de salmão, eu vou deixar aqui uma espera para botar o passarinho. Não está vindo passarinho. Olha o Ctrl Z. Olha o Ctrl Z. Sua vez. Gostou uma pinha. Muito bem. Deve estar gastando uma pinha. Por que você vai gastar pinha? Então, eu vou pegar aqui. Isso aqui. E esse aqui. Então, ela pegou de pares, né? De conjuntos diferentes. Ela gastou uma pinha para isso. É uma das funcionalidades da pinha. Aqui. Não gostei não. Gostei não. Eu queria que ele usasse, mas agora já não tem o urso aqui. Pois é, né? Pois é. Vamos pegar o salmão mesmo. Vamos botar ele aqui. 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 Ah, cachorrada. Não tem cachorro nesse jogo. Sua vez, Tev. Está lá nos Ctrl Z ainda. Muito. Está aqui. Está bem legal. Quando tem três animais iguais, você pode trocá-los. Então, a gente deixa eles de ladinho aqui. A gente pega outras três pecinhas aleatórias. Olha, Tev. Veio duas raposas de volta. Depois que a gente repôs, a gente vai botar isso aqui de volta no saquinho. Vai. Não mudou muita coisa, né? Que bonito. Qualquer coisa, você tem que pegar esse tipo aqui. Ok. Aqui entra um cervo. Olha, esse é mais interessante. Se bem que eu vou pegar esse aqui, para já pegar o passarinho. Aí, vamos botar aqui que encaixa a água com o amarelinho. E eu vou botar esse passarinho aqui, que me dá uma pinha. Vou pro cervo. Deixa eu ver se tem. Um urso. Ah, eu tenho de pôr urso agora. Vou botar ali? Não sei. Não tem nenhuma peça que me agrada. Que beijo, não? Quer saber? Eu vou gastar uma pinha. Gastar essa pinha para pegar a peça. Certo? Aqui, outro. Pode jogar. Cara, não peguei nem o cerro ainda. Aquele momento. Crava tudo. Você não sabe o que vai fazer. Três raposas. Não quero raposa não. Vou limpar as raposas aqui. Foda, estou jogando. Não quero raposa nesse momento não. Um salmão aqui, um cerro aqui, um muço lá. Aí vieram coisas legais. Lugares que eu não queria. Vou pegar esse aqui primeiro. Vou botar o salmão aqui. 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 O meu salmão aqui está separado, né? Mas vamos tentar juntar eles depois. Sua vez. Tudo bem. Então...? Tá? Então, eu estou usando aqui. Bom. Que bom, passarinho. Ah. Aquele passarinho lá é legal. Aquela peça de salmão podia ser de água, né? Sacanagem. Não se pode ter tudo na vida Não é difícil Tá, então Então eu vou fazer o seguinte Vou pegar esse aqui do cerco Vou jogar Ele aqui Aqui encaixa a minha graminha Tem um nome pra esse Pra esse tipo de terreno Eu não lembro agora É uma graminha Porque na verdade o amarelo é o pasto Esse amarelinho é tipo Uma planície alagada Alguma coisa assim Tem uma aguinha É uma rosal É, geralmente quando a gente vai ver Já tem aqueles negócios Aqueles negócios que tem os negócios Ah, eu esqueci de botar as coisas no saco Sua vez Eu Pegou o passarinho O urso Assim, assim, me ajuda Vou pegar essa aqui Vou botar essa raposa aqui E essa peça Vou botar aqui pra tentar fazer outro parzinho de urso Ó, metade do jogo já foi Já tá Na segunda pilha ali Sua vez Deve ficar fazendo vários casais de ursos ali Tô me sentindo pra trás aqui Cara, essa peça aqui vai ser útil pra mim agora Vou botar aqui pra botar um salmão depois Certo Vai até botar assim, ó Daí qual coisa eu abro aqui pra cá E esse ursinho aqui Sua vez É que como ela vai botar ali no lugar Ela vai ganhar a pinha de volta Olha só Temos uma vencedora Vou trocar essas raposas Certamente Não tem nada aqui Não tem nada aqui Que use raposa, cara Ó aqui, ó Um, dois, três Uma raposa voltou Pegar aquela peça lá de urso é legal Nossa Ela vai encaixar no meu terreno Porque eu não posso botar urso aqui Não pode ser uma família de três Tem que ser casal, né Doizinho Que horror Tá, então eu vou pegar aqui esse aqui E botar aqui Eu ganho uma rapinha Esse aqui vai embora, né E esse aqui Eu não sei onde eu vou encaixar ainda Que não é uma boa peça pra mim Mas tudo bem Vou botar aqui pra Não vai encaixar nada de terreno Maravilha essa jogada Mas tem uma espera pra eu fazer uma linha de servos Sua vez Tem duas boas Que indecisão E aí? E aí? Onde você vai jogar? Eu tenho que conectar aqui Ah, verdade, verdade Porque aquela floresta não estava junto Que baita floresta Você vê Caracas E ganhou uma pinha ainda Olha só Pra quem nem queria salmão Tá bonito, hein? Eu vou pegar aqui Vou pegar aqui Este aqui E aí depois eu posso botar mais salmão Vamos lá Quase nos finalmentos Sua vez Uns passarinhos Salmão Com a única peça que não tem salmão Dá uma raiva Quando isso acontece Vamos ver Esta aqui Ah, salmão Desculpa Desculpa Não é que precisa, né? A mãe está com cardona Pois é Eu estou com dois cardona Olha só Vale a pena pegar aquela peça lá? Não sei Ah, mas eu vou pegar Vou pegar Que eu completo aqui E aí aqui, ó Aqui eu já vou aumentar aqui a minha região E qualquer coisa A raposa vai continuar com outra raposa na volta, né? Certo? Se eu pegar o raposo Está toda hora vindo raposa, então? Vindo neste lado É Olha aí, ó Sua vez Vou pegar esse aqui Essa coisa aqui Boinha Vou pegar a sopinha Vou pegar a sopinha Sopinha? A sopinha Vamos pegar Vou pegar Esse salmão aqui E olha Esta peça Vamos supor Vamos supor aqui Para aumentar Toda a minha região Desverdeadinha A região amarela Já está maior que a tua Tranquilo Sua vez Como que está? Olha só E vai ganhar uma pinha Que vai botar o salmão Só que eu não vou gastar a pinha Eu vou botar a sopinha É raposo Muito que bem Muito que bem Cara, eu preciso de outro urso Para fazer o par com esse aqui Mas eu vou acabar com a linha de cervo O cervo não está vindo Então vamos fazer isso aí mesmo Pegar essas peças aqui Já era a minha linha de cervo E esse aqui Já fechei Minha Pedrinha amarela Ups Esse aqui Vamos botar por aqui mesmo Se eu pegar outro passarinho Eu já tenho onde pôr Só o que eu falei Eu já tinha aqui na minha Do meu terreno Já fechei o meu terreno amarelo Não tem mais como conectar E como não pode Ctrl Z Não pode Não pode Ela ajeitou Mas eu deixo ajeitar aqui Não, não Vai lá Não tem Ctrl Z aqui Duas rodadas depois Ela estava ajeitando Desculpa Permissão Tudo bem Mas se eu perder por um ponto Tu já sabe Olha só Aqui é legal Comenta os dois terrenos Tô sentindo E aí Aquele bando de cervo Lá com 300 linhas Diferente Agora apareceu outro urso Agora eu não quero mais Não quero Não Vou pegar Alguma peça Aqui Me ajude Olha Vou pegar Um programa Deu Que coisa Vou pegar Vou pegar aqui Esse passarinho Vamos pôr aqui Essa peça Vamos pôr aqui Porque a minha maior floresta Até então Era só uma peça Agora duas Super Super Só pra não Me sentir lesável Flores Não pode pegar Não se sinta mal por isso Você vai ganhar pin É melhor jogada Do que você fazer Não 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 Deixa eu ganhar Só porque é meu canal Não Por favor Faça a sua jogada Vai lá Toma lá Aqui é o casal urso Aqui ó E aí depois Se tu conseguir juntar Aqui essa água Melhor ainda Ganha uma pinha ainda Tá ali ó Super jogada Deu sorte ali Que apareceu Fazer o que? Eu tô ferrado Vamos pegar Vamos pegar Pegar essa raposa Aqui ó Porque esse peixe Aqui não vai me ajudar Muito Né? Mas essa raposa Aqui ela vai me dar Uma pinha E ela vai dar mais ponto Pra essa raposa Então é uma jogada Boa Aí ó E aí Sua vez Vamos lá Antes que chegue Antes que chegue A nossa boia A verdade A gente tá esperando comida Tá? A gente vai Vai comer daqui a pouquinho Então tem que gastar Uma pinha Só que ela vai ganhar Uma pinha Vai botar no mesmo lugar Lá ó Eita Tá dando muita sorte Tá vendo as coisas Certo pra ti Nossa Cara Dá até raiva Ver isso aí Cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou Pegar esse salmão Aqui Tá? Vai me dar uma pinha E me dar bastante ponto Porque agora Meu cardume tá enorme E aqui eu vou tentar Aumentar Aumentar minha montanha Não vai fazer muita diferença Mas vamos lá Aumentar minha montanha Certo? E aí ó Tá acabando É a última jogada da Tef Tá? Última jogada da Tef Porque só tem mais uma peça aqui E aí Tefa? Achei que você ia pegar o urso ali Pra fazer o último casal Né? Só tem um Só tem dois Aqui lá tá sozinha Não vale nada Não vale Eu tô ajudando ela a me ganhar Tá vendo, né? Não vale nada Não vale nada Sozinha Não, sozinha Cada casal O urso sozinho Não vale nada O urso solteiro aqui não pontua Não vai encaixar o terreno Mas são quatro pontinhos Aqui E aí? O que vai vir? O que vai vir? Peixe já não me adianta mais Porque já tem um caderno de sete Que é o máximo Certo? O que mais? Passarinho pode até ser útil Acho que o passarinho é útil Eu tenho três Se eu fizer quatro São três pontinhos a mais A raposa lá Me dá quatro pontinhos a mais Então eu vou pegar essa raposa aqui Tá? Eu vou botar esse terreno aqui Só porque sim Aumentar a minha floresta Que ainda é menor que a sua Vou botar a raposa aqui E aí? Sobraram três peças aqui Acabou o jogo A gente vai até tirar elas daqui Certo? Pra gente fazer a pontuação Cadê o bloquinho? Pega aqui o bloquinho Aqui o bloquinho A gente tem muitas partidas já de cascada A gente nem gosta desse jogo Não, nem gosta Não joga Não joga nunca Tá? E vamos lá Primeira jogadora foi a Tefi Então eu vou anotar aqui Tefi e Edu Muito bem Pontos de urso, Tefi Quantos casais tu tem? Tenho três Três São 19 pontos Eu tô achando Que eu vou levar um baile Eu achei esse Então eu teria pontos por causa dele Viu? E tu quase fez só dois casais Eu não te ajudei Acho que um pouco desse 19 é meu Eu tenho dois casais São 11 pontos Tá? Escrever de lado Barra de costas Assim, é complicado Agora Suas linhas de cervos Então aqui você tem uma linha de três Uma de dois E uma de um Então ela vai ter aqui Dois pontos Mais cinco pontos Mais nove pontos Então nove mais esse sete Dezesseis pontos de cervos Olha só De cervos eu tenho só Uma linha de dois Que dá cinco pontinhos Agora eu vou brilhar Cardume Tem um cardume de um Que dá dois pontinhos Tem um cardume de dois Que dá cinco pontinhos Então dá sete Certo? Eu tenho um cardumizão só De sete salmões Que dá vinte e cinco É o meu jeito de não perder Os buchos Os passarinhos Até que tem um, dois, três Nenhum tá conectado Oito pontos Oito pontos Eu também tenho três Oito pontos Raposa Raposa meu tem mais Então cada tipo de bicho Diferente Essa aqui tem um, dois Essa aqui também tem mais dois Quatro, certo? Muito bem Vamos lá Agora vai ser mais difícil Que a minha A minha Essa aqui tem Um, dois, três, quatro Esta Cinco, seis Esta Sete, oito Esta Nove, dez, onze Beleza Onze pontinhos É Tem uma chance, né? É, vamos ver Vamos ver Então, ó Dezenove Vinte e nove Mais seis Trinta e cinco Mais sete Quarenta e dois Cinquenta e quatro Cinquenta e quatro É uma boa conversão aqui Cinquenta e quatro Eu tenho aqui Onze Dezesseis Trinta e seis Quarenta e um Quarenta e nove Cinquenta Cinquenta E nove Sessenta Isso, sessenta Ó, passei, hein? Passei, hein? Seis pontinhos, hein? Agora, os terrenos O manual, inclusive, indica Se a gente quiser Remover aqui os bichinhos É o que a gente vai fazer A gente vai remover os bichinhos Pra ficar mais fácil De vocês visualizarem Os nossos terrenos, tá? Vamos lá Tirar todos os bichinhos Pra ficar bem mais visível Aqui Porque afinal Os bichinhos A gente apontou Não tem problema De a gente tirar Certo? Tá aqui Um monte de bichinho Do nosso parque Primeiro a gente vai ver A montanha Tá? Então quem tem A maior montanha Eu tenho a montanha Que ocupa Uma, duas, três Quatro peças Então vou botar Nesse quadradinho aqui Ó, quatro Qual o tamanho Da sua montanha? Oito Simplesmente Oito peças Certo? Muito bem Então quem tem A maioria de montanha Pra dois jogadores Ganha dois pontinhos A gente bota Nesse espacinho aqui O outro não ganha Nada Não tem segundo lugar Em dois jogadores Floresta Floresta também Tomei um sacode Eu só tenho três Oito Oito também Na verdade Oito mais dois Deu dez Então aqui Acho que tu já me passou O pasto O pasto amarelo Um, dois, três, quatro Cinco E aqui não está conectado Que é na quina Então só cinco Quanto tem? Cinco Então empatou Empatou Ninguém vai levar nada E agora aquele O alagado Então tem um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Cinco Aí ó É o meu momento de brilhar E o dois pontinhos Tem a maioria E o Rio Acho que o da Tef Dois, três Ah, se não vira Vou conectar, né? Eu tenho um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Olha só Aparelho, hein? Três, né? É Três e dois pontinhos aqui A gente vai fazer a soma então Tef tem aqui Oito com dois Dez Vinte Trinta e três Vinte Trinta e três Tem quatro Mais três Tá? Sete Doze Vinte Vinte e dois Vinte e nove Mais dois Trinta e um Olha Dois pontinhos Olha Então aqui Eu acho que eu ainda faço E as pinhas Quantas tem? Eu tenho cinco 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 também? Ah, então acho que eu levei, hein? Então a gente vai somar aqui Cinquenta e quatro Com trinta e três Deu oitenta e sete Mais esse cinco aqui Noventa e dois Eu acho que eu estou escrevendo certo Tá certo? Noventa e dois? Ah, aqui tá Tá E aqui deu Sessenta mais trinta e um Noventa e um Mais cinco Noventa e sete São cinco pontinhos de diferença Uma vitória A vez que a Tef joga com a gente Ela sempre destrói a gente Porque ela faz os terrenos Muito bem encaixados, né? Fica bem bonitinho a parte dela Mas desta vez O meu cardume Me salvou Então Esse aí foi o nosso Mano a mano Obrigado pela jogatina Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de se inscrever No canal se não for inscrito Obrigado por vocês estarem Acompanhando ali a gente Deixe o seu curtir aqui nesse vídeo E até mais Tchau É estranho, né? Assinar pra si Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança